Senhor presidente, eu vou razoar aqui rapidamente o meu voto. Eu tenho manifestado nessa casa quando projetos são inconstitucionais, existe um recurso do plenário de derrubar a inconstitucionalidade, projeto de tramitar, e esse recurso tem que ser usado quando muito importante. Não dá para ser um hábito dessa casa porque cria uma insegurança jurídica. Aí nós aprovamos aqui, o que o prefeito tem feito? Ele pega lá, move o azadinho dele e vai derrubando lei por lei dessa casa, e nós não criamos o processo de harmonia que precisa ter entre legislativo e executivo. Então o projeto aprovado aqui tem que ser consistente, ele tem que passar pela prova da constitucionalidade para que o prefeito ditador depois não venha através do Madim tentar obstaculizar essa casa. Então, dito isso, a partir da afirmação do vereador Fiúza, repito que tem autoridade nessa casa para falar pelo governo, e sempre que fala tem usado a sua seriedade, eu vou votar pelo parecer pela derrubada. Mas já quero assumir o compromisso aqui, mesmo não conversando a miúde com os pares da Comissão de Direitos Humanos, que nós vamos provocar esse debate na Comissão de Direitos Humanos. Vamos propor uma audiência pública, vamos chamar o Tibiriçá, e vamos pautar esse projeto que está em tela agora, que é a que cria a central de intérpretes de Libras do município. Então, só para tentar arredondar aqui minha posição, porque acontecia muito, e vossas excelências se lembram, quando, por exemplo, nós votávamos pela... acolhia o parecer de inconsolidade para criar o hospital veterinário. Aí alguns vereadores de má fé jogavam lá para fora que o vereador estava sendo contra o hospital veterinário. Então, o meu voto não é contra a central de intérpretes, é para que ela seja criada com fundamento, com consistência e com a legalidade necessária para que ela exista de fato. Então, esse é o meu voto. Eu acompanho o parecer apoiado na manifestação do vereador Fiusa de que esse projeto virá do Executivo.